Reinaldo é o primeiro a bater pro Grêmio Batiu Reinaldo Bateu o pênalti na trave Na trave Reinaldo chuta na trave Olha o Kaique com uma grença na trave Ele dá uma O juiz Tá demorando o Gedeilson Ele vem pra primeira cobrança Gedeilson Na trave também Ele até tirou A torcida vai com o cristal Segunda cobrança do Grêmio Cristaldo Gol Passa do Cristaldo No ângulo 1 a 0 Grêmio Adriel aponta pro canto direito Mossoró bateu Mossoró bateu forte Raio de ação do goleiro Não dá tempo Se concentra, Bitello, bate pra cobrança, bateu Gol O pênalti convertido Conduziu muito bem o Grêmio Ele ou tá sendo Autoriza o juiz Eric correu, bateu o pênalti Primeiros que perderam Os outros A grande contratação Luiz Soares Gol Com emoção que o Kaique Se esticou Na bochecha da rede Onde? Na bochecha Respira Se concentra Vem pra cobrança Bateu Ralf Adriel Pegou Adriel Foi pro canto ser feita A meia altura Ele é a estrela de Adriel Estão sentado aqui Concentrado Lá vem ele Vem lentamente Diego Diego contra Kaique Diego Souza bateu Na traga Diego foi Tem o risco né Luiz Vem o goleiro do Ipiranga Vem Kaique Solta a bomba O pé como a gente fala né Caiga não deu tempo Da reação Com o zagueiro Bruno Alves Partiu Bateu Gol Passa o embarque Kaique ficou desesperado Embarque No campeonato gaúcho Ronald Lentamente Bateu Categoria mesmo Luiz Tranquilidade hein Gustavinho contra Kaique Gustavinho Vem pra bola Bateu Gol Tem batido Ele bateu forte De novo Bochecha direita Ipiranga contra Grêmio Adriel Adriel Pega a cobrança E o Grêmio Tá na final Perdeu Jonathan Ribeiro Pega a cobrança A cobrança